Foi pau na loira, foi pau na morena, foi sequência de tabana, na duplinha do pobreza O sol indo embora e a noite caindo, meia lua marcando, já sabe o destino Vê loira descendo, morena subindo, tá confirmado, lua cheia, hoje tá propício Bateu ponteira é meia noite, hoje eu quero cachorrada Vai olhar pra trás e me pede tapa na cara Vou ficar de quatro e tu vai me botar com larva Vou ficar de quatro e tu vai me botar com larva Vai olhar pra trás e me pede tapa na cara Vai olhar pra trás e me pede tapa na cara Bateu ponteira é meia noite, hoje eu quero cachorrada Bateu ponteira é meia noite Tá confirmado, lua cheia, o campinho tá lindo Peloira descendo, morena subindo, tá confirmado, lua cheia, hoje tá propício Tá confirmado, lua cheia, o campinho tá lindo Bateu ponteira é meia noite, hoje eu quero cachorrada Vai olhar pra trás e me pede tapa na cara Vou ficar de quatro e tu vai me botar com larva Vou ficar de quatro e tu vai me botar com larva Vai olhar pra trás e me pede tapa na cara Vai no cacho paula Vou ficar de quatro e tu vai me botar com larva Vou ficar de quatro e tu vai me botar com larva Vai olhar pra trás e me pede tapa na cara Vai olhar pra trás e me pede tapa na cara Vai olhar pra trás e me pede tapa na cara Vai olhar pra trás e me pede tapa na cara Cuidado Mary Jane com o DJ Lucas de Paula Vai olhar pra trás e me pede tapa na cara